A gente já conversou, passamos o dia aqui conversando a tarde inteira, muito bom, bem de boinha no sofazinho, porque com frio dá nada, muito bom. Faz pergunta aí do programa, gente, eu tô tentando lembrar que eu ia falar alguma coisa com vocês, eu esqueci o que que era. Teve a primeira prova que foi a prova do grito, que foi topíssima a prova do grito, era uma prova difícil, viu? Porque você guiar duas duplas separadamente ali era difícil, até que a gente montou a estratégia de juntar e deixar o trenzinho, né, que aí facilitou. Mas não foi fácil, não. Ali foi, olha aí, ele... O que você quer de ajuda, não é? É... eu quero, o bacon já tá aqui. Ah, pega tomate pra lá. Tomate? Hum... deixa eu ver o que mais. Não, os cocos dessa prova a gente não levou pra acampamento não, gente. A gente levou da prova anterior, que foi o da chave que quebrou no... que o Caisar quebrou a chave, sabe? Esse aí a gente levou. O dessa prova não. Quanto mais, né? Ah, pode ser uns três. É... O que que me perguntaram aqui? Deixa eu ver. Ai, que fofa. Você é linda, Paula. O orgulho pra nós mulheres. Vocês são muito fofas. Daqui a pouco eu vou pegar a carta, gente. Calma, eu sei que vocês estão querendo ver a carta do Breno, mas eu tô cozinhando agora. Não tem como eu pegar a carta. Depois eu vou pegar. Não tem jeito de eu pegar agora, não. Mas daqui a pouco eu pego, tá? Assim que eu colocar o... Coisa pra cozinhar aqui, eu pego. Ai, vocês estão muito... Pergunta aí pra me ajudar, gente. Pra gente bater papo sobre o programa. Sobre a prova de ontem. Ah, uma coisa que muita gente me perguntou. A gente fez lá o Arraiá do Carcará. Lá mesmo. Né? Ontem no programa. Quem acompanhou ouviu. Eu até fiz uma... Uma roupa de noiva com as capas de chuva. Só pra enganar. Mas eu não sabia. Tem gente que tá achando que eu sabia que o Breno me pedia em casamento. Por isso que eu fiquei de noiva lá. Não foi, não. Não tinha nem ideia, gente. O casamento foi tudo surpresa. Eu tava de noiva porque da minha tribo, das meninas que estavam lá, eu era a única que tinha namorado. E a gente tava distribuindo os papéis da galera na quadrilha. Então, como eu era a única que tinha namorado, eu fui a selecionada pra ser a noivinha da quadrilha. Entendeu? Mas foi tudo por acaso. Foi por acaso. Não teve nenhum combinado, não. A Iris era a rainha. A rainha caipira. E a Elana, a musa da quadrilha. Foi assim que a gente definiu. Mas era sem... Foi por acaso. Foi por acaso. Eu ter feito o arraiá aqui em casa, ontem, é que eu sabia que o programa que a gente fez o arraiá lá ia ao ar hoje. Então, eu aproveitei pra fazer o arraiá aqui também, né? Pra fazer um link com o programa. Pra ficar legal e tudo. Mas eu não sabia do noivado ontem. Não tem nada... Travando. Tá travando. Vou contar tudo bem. Ah, tem gente pedindo pra explicar o programa. Vou explicar rapidinho, porque tá muita gente fazendo confusão com a dinâmica do programa, tá? É assim, ó. A gente foi pro programa. Todo mundo foi confinado no mesmo dia. Todo mundo gravou o programa inteiro lá. E voltou junto. Então, quem era eliminado ia ficando no hotel. E quem ainda tava gravando, continuava lá gravando. Então, se você fosse eliminado, você saía lá do acampamento. E ficava lá no hotel esperando, separado. Sem ver um ao outro. Ninguém sabia a ordem, nem nada. Depois que terminou a gravação, todo mundo voltou pra casa junto. Então, a gente tá em casa, mas o programa já foi gravado. O programa é gravado. E a final vai ser ao vivo. A final vai ser ao vivo. Então, não adianta vocês ficarem perguntando. Quem tá na final? Quem ganhou? Quem ganhou? A gente não sabe. A final vai ser ao vivo. Tá? Então, nós vamos descobrir tudo lá. Olha lá. E quem ganhou esse programa? Não entendi nada. Não, a gente não sabe quem ganhou. A final vai ser ao vivo. A gente só gravou, mas vai chegar lá e vai ter a final ao vivo. Dia 20 de julho. Tá bom? Então, voltando. Voltando ao programa. O que mais que você estava perguntando? As provas eram todo dia, viu? Tinha prova todo dia. Lá não tem moleza, não. Tem descanso. Não tem folga. Prova mesmo. É resistência. Resistência. O Breno tá aqui. A Ariadna tá aqui, gente. Ela tá conversando com o Breno aí, ó. Estão ouvindo? Ah, vou olhar a caixinha de perguntas. Boa. Vocês tão mandando pergunta na caixinha, né? Vocês tinham ajuda da produção? Claro que não, gente. A produção ia ajudar a gente como? A produção tá lá pra gravar só. Ninguém tava ajudando a gente, não. A gente nem conversava com eles, nem nada. É igual o Big Brother. Não muda nada, não. Só muda o lugar. A produção não fica em contato com a gente pra nada, ó. Olha, tá fapecando aqui, ó. Tô conversando com vocês e o trem tá pecando. Tô fazendo um macarrão. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, essa é uma pergunta boa, ó. Por que você não levava o óculos para algumas provas? A produção barrava? Não, gente. Eu levava o óculos em todas as provas. Todas. Eu levava ele na mão. E quando chegava lá, eu via a prova. Se eu precisasse do óculos pra fazer, eu usava. Se não, eu deixava ele lá no chão. Porque eu sou míope, eu não enxergo de longe. Então, se era alguma coisa que eu precisava olhar de perto, que eu era mais correr ou qualquer coisa, eu não usava o óculos. Mas se fosse de longe, eu ia precisar usar. Aí eu levava ele em todas as provas. O óculos era meu. A produção não falava nada comigo sobre o óculos, não. Aí era uma decisão minha, usar ou não. Deixa eu ver outra pergunta. Vamos ver. Paulinha, você tem contatos com os Calangos aqui fora como amigos? Bom, gente, como vocês viram, a equipe do Calango, a gente não tinha contato lá dentro nenhum com ele. Mas a gente fez um grupo no WhatsApp onde tem todos os participantes do No Limite. A gente tem esse grupo. Alguns do Calango já eram meus amigos aqui fora. Que é o caso da Jéssica, do Kaysa, da Gleice. Então, essas pessoas, com certeza, eu tenho mais afinidade porque eram pessoas que eu já era amiga antes. Então, eu continuo conversando com eles normalmente. Agora, eu não peguei tanta intimidade com o outro pessoal do Calango porque eles não eram do meu grupo. Então, apesar da gente estar no WhatsApp e tudo, mas a gente não tem tanta afinidade. Não tem tanta intimidade igual eu criei com o Cacará. Deixa eu ver outra pergunta. Calma aí, gente. Senão, eu vou perder o time aqui do meu macarrão. Deixa eu ver as perguntas. Amor, me ajuda aqui. Pega o macarrão aí pra mim. Pedindo um help aqui pro Brânio, gente. Eu tô conversando aqui. Você, o macarrão tá no forno. Olha o desse. Ah, eu gosto muito desse. O molho eu acho que ele ficou melhor. Deixa eu ver. Teve algum momento que eu pensei que não conseguiria? Não. Eu passei muito perrengue. Eu fiquei estressada. Mas assim, de eu falar assim, não consigo. Não, não teve não. Né? Teve prova que eu fui melhor. Teve prova que eu não consegui dar o meu 100%. Mas, mesmo assim, eu nunca pensei em desistir. Ou, ai, não consigo. Isso não. Mas vamos lá. Vou deixar pra pegar o meu macarrão aqui. Ai, meu Deus. Só um minutinho, tá, gente? Vou dar o molho eu não esperto. Pera aí, gente, gente, gente. Pera, pera, pera. Um segundo. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês, meu amor. Gente. O que você fala, eu não escutei. Coelho nas portas. Hum. Tá cheiroso? Não, sempre fui. O meu banho. Deixa eu ver outra pergunta aqui, pera aí. Ah, meu Deus. Ah, essa pergunta é boa. Ó. Vocês se sentiram aliviados alguma vez com a saída de algum participante forte do outro grupo? Não. Aliviados não. É porque, assim, a gente... A gente, às vezes, surpreendeu com a escolha deles e tudo, mas aliviados não. Porque a gente sabia que todos, pelo menos eu sabia, né? Falando por mim. Todos os participantes do outro grupo eram fortes. Então, independente de quem eles tirassem, o grupo ia continuar forte. Não tinha muito essa, assim, a... Sabe? Então, a gente ficou... O que a gente queria era ganhar pra eliminar o máximo de calango possível. Já que é uma prova em grupo, né? Então, não tinha muito... Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Ai, cliquei em alguma pergunta aqui. Ah, obrigada. Nem sabia qual era. Adoro vocês. Achei muito linda a amizade do seu grupo. Sabe o que eu acho mais legal do nosso grupo, gente? O nosso grupo foi lá muito focado em jogar. Fazer um jogo do No Limite. Fazer estratégia de jogo. Se dar bem nas provas. E a gente era muito assim mesmo, lá, um com o outro, e dedicado, e com raça, sangue no olho e tal. A gente tinha problemas de convivência, igual qualquer grupo, porque a gente tá no extremo. A gente não se conhecia, a gente nunca tinha morado junto, mas a gente sentava e resolvia nossos problemas. Então, quando a gente tinha alguma diferença, a gente achava alguma coisa, a gente sentava e conversava. Ela falava, olha, não, tô achando bom, não concordo, acho isso, acho aquilo. Porque eu acho que é até a forma mais inteligente também de resolver, né, gente? A gente é adulto, tá ali conversando e a gente precisava que a nossa equipe ficasse forte. Então, se a gente ficasse com picuinha, grupinho, grupinho, falando, falando, a gente tinha que sentar e resolver. Então, a maioria das vezes a gente juntava e resolvia juntos. Ah, a gente acha isso ou a gente acha aquilo. Pera aí, rapidinho. E eu acho que isso fez a gente ficar muito forte também, entendeu? Eu acho que a gente, assim, a gente aprendeu a se respeitar, a gente aprendeu a se ouvir. A gente se uniu ali de uma forma muito legal. Ai, Xumbu tá na live. A gente aprendeu a se unir ali de uma forma muito legal. Pra gente, a nossa equipe foi perfeita, gente. A nossa equipe foi perfeita. A gente não foi lá pra fazer gracinha, a gente não foi lá pra brincar. A gente brincava sim, a gente se divertia sim entre a gente, mas a gente levava muito a sério o programa. A gente levava muito a sério o programa. Então, assim, talvez a edição mostre muito a gente, a nossa estratégia de jogo, porque era a maior... A gente falava muito de jogo, a gente tava muito focada e tudo. Mas a gente também tinha os nossos momentos de diversão e tudo. Foi uma equipe, assim, incrível, que eu agradeço muito. Tenho muito orgulho de ter participado do programa com eles, porque eles são muito foda mesmo. Por isso que eu recebi todo mundo aqui em casa. Cadê o sal, amor? Por isso que eu adoro todos e que a gente se dá muito bem. Aqui, ó, eu chupo perguntando se você tá vivo, amor. Chupo, meu parceiro! Foi bom te ver, mas volta só mês que vem, viu? Tá fácil, não, amor. Você é doido, você. Tá isso aí, né, amor? Vamos agarrar a mão de todos, vamos? Não, pode agarrar isso. Já tá muito cheia a geladeira, amor. Quantos gramas de carne tinha? Um, dois, três, três. Tá bom. Deixa eu ver outra... Outra pergunta. Hum... Hum... Ai, meu Deus, cliquei em algum. Quem escolheu o grupo? Vocês, a produção? Não, gente, a gente sabia de nada. A gente só chegou lá, tirou a venda e já tava no grupo. A gente sabia de nada, não. Foi surpresa pra todo mundo. A gente não sabe qual que é o critério de escolha, a gente não sabe nada. A gente só vai. Então tava todo mundo de venda. Foi daquele jeito mesmo que vocês viram. Todo mundo de venda já lá, pronto pra começar a prova. Então... Até hoje eu não sei. Pior que a verdade. Até hoje eu não sei qual que é o critério pra separar o grupo. Mas também... Eu acho que isso não é o mais importante, né? E como o programa chama No Limite, você tem que estar preparado pra estar em qualquer grupo, pra se dar bem com qualquer pessoa, pra superar diferenças. Isso é muito... É muito difícil o programa, né, gente? Tanto que muita gente me pergunta... Ah... É... Você voltaria a participar do No Limite? Gente, eu tô exausta. Não voltaria. Não voltaria. De jeito agora não, viu? Obrigada. Foi suficiente. É bem cansativo. O programa é muito cansativo, não? Foi... Um batidão. Mas valeu muito a pena. Foi... Nossa, foi incrível, assim. Um aprendizado gigante. Eu tô fazendo macarrão, gente. Pra quem tá perguntando o que que eu tô fazendo, eu tô fazendo macarrão. Um macarrãozão pra nós. Aqui. Bateu a fome. Deixa eu ver outra pergunta aqui. É... Ai, essa aqui, ó. Qual foi minha maior dificuldade? Gente, eu acho que a minha maior dificuldade foi dormir. Dormir, pra mim, era muito difícil. É porque a gente dormia no chão, né? Era só uma lona no chão pra gente deitar. E não tinha posição de lado, de costa. Doía aqui o cóccix. E aí, meu cóccix aqui nessa parte, bem aqui assim, ó. Começou a dar uma alergia. E meu ombro, quando eu dormia de lado, o ombro doía. Era ruim demais dormir. Então, eu acho que a areia, a lona, o sono, era muito ruim. Eu não gostava, não. Acho que foi a coisa que mais me incomodou. Foi... Ai, já posso desligar. Peraí, gente. Foi o sono mesmo. Só um minutinho. Não me matem. Matado. Matado, meu querido. Faz a propaganda de você. Se não é medo de te perder, amor. É pavor. É minha coisa mesmo, pronto, acabou. Aqui. Peraí, rapidão, tá, gente? Senão, dá tudo errado aqui. Liga a TV aí pra área, amor. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. É... Vocês são muito fofos, gente. Isso é bom. Ó, como foi lidar com a fome? A comida lá era bem escassa mesmo, gente. De verdade mesmo. A gente fazia duas refeições por dia e aquela comidona bem básica. Mas eu acho que eu já tinha preparado o meu psicológico pra comer menos, sabe? Então isso não me afetou tanto. Igual afetou outros participantes. Eu consegui lidar com isso de uma forma bem tranquila. Eu perdi peso pra caramba. Perdi muito peso. Perdi uns 5 quilos, mais ou menos. Mas a fome não me atrapalhou. Não foi uma coisa assim que me deixou debilitada ou que fez com que eu pensasse em desistir. Nada disso. Eu já sabia, né, gente? No limite não é pra ficar arrangando, não, gente. Vai entrar lá e vai achar que vai comer. Vai lá no limite pra comer. Não vai, né? Então eu já imaginava que eu podia ficar bem, bastante tempo sem comida. E deu tudo certo. Essa parte aí eu acho que eu preparei meu emocional pra isso. E não... Opa. Não me afetou, não. Eu vi uma pergunta subindo aqui, ó. Vocês podiam conversar com a outra equipe? Zero, gente. A gente tinha nenhum contato com o Calango, não. Nada. A gente nem sabe onde eram os acampamentos deles. Sabe nada. A gente só via eles na hora da prova. Acabou a prova. Cada um e por si. E lá na prova a gente não conversava. Então, assim... É zero contato mesmo. É seu rival no jogo, né? Você não vai ficar de conversinha com eles também, né? Rival não. Mas seu adversário no jogo. Então... Não dá nem pra... Não tinha nem assunto. O que que eu ia falar com eles também, gente? Lá no jogo? Pô, gente. Sei aí. Como é que foi perder a prova ontem? Já pensou, gente? Ah, não. Aí não, ué. Não dá, não. A gente nunca conversava com eles. Nada. Não tinha nada pra conversar com o Calango, não. Deixa eu ver aqui. Calma aí que eu tô tentando ali cortar o tomate. Os comentários seus estão atrasados aí, viu, gente? Vocês gostam, né? Mas é sério, uai. Não tem jeito, não. Vamos ver. Outra... Outra pergunta. Como faziam pra trocar de roupa? Gente, que fique claro. O único lugar que tinha lá era o acampamento. Não tem outro lugar pra você sair e trocar de roupa. Não tem outro lugar pra você sair e fazer outra coisa. Não tem. Tinha o banheiro, né? O banheiro não. Que era assim, tinha uma fossa lá onde a gente fazia as necessidades. E só. Não é banheiro. Não tinha parede, não é banheira. Não tinha vaso sanitário também. Então, assim, tudo que a gente fazia, a gente fazia ali no acampamento. Na frente da produção. Com câmera filmando. Não tem um lugar pra você ficar mais confortável. Pra você trocar de roupa, não. Você tem que ir fazer tudo ali mesmo. É. É pra te expor mesmo. Pera aí. Só um minutinho. Aqui já tá quase. Vou deixar ferver mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver de sal. Pera aí, vou colocar aqui. Tampar. Vou colocar um pouquinho de água. Pra cozinhar. Sal já tem. Só um minutinho, gente. É, esse. Tá aqui. Só um pouquinho. Deixa eu misturar. Calma. Calma aí. Rapidão. Não briga comigo. Tá aqui. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu trocar aqui. Vou deixar cozinhando aqui o tempo. Mais uma mexida nesse. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, isso aqui muita gente pergunta. Oi, Zú. Cadê você? O Zú saiu pra jogar futebol e nunca mais voltou. Pergunta. Sentia dificuldade pra usar o banheiro? Não. Meu intestino foi tranquilo lá. O intestino funcionou normal. O... O... A bexiga também. Então, não... Esse tipo de dificuldade eu não senti, não. Peraí, deixa eu pegar um... Deixa eu ver se tem um... Como é que é o negócio aqui, gente? Um manjericãozinho. Agora, olha aqui. Se alguém aguenta. Se alguém aguenta. Onde você vai? Peraí, gente. Olha aqui. Quem que aguenta essa fofolinha? Quem? Quem que aguenta essa fofolinha dormindo? Ih, gente. Pronto. Pergunta. Você e a Gleice se falam? Lógico, gente. Claro. Ai, tá doido? A gente se fala pelo WhatsApp. Normal. Acho que antes de ontem eu falei com ela pelo WhatsApp. Eu adoro a Gleice. Peraí, que eu só vou pegar uns hortelã... Ó, um hortelã não. Tô fazendo confusão. Um manjericãozinhozinho aqui. Peraí, rapidinho. Uns hortelãs. Peguei um pedacinho de palo. Aqui. Aqui. Olha aqui. Tá cheio. Pronto. Cadê o Zulu? O Zulu mandando pergunta. Vocês, Zulu, se falam? Ai, gente. Eu adoro o Zulu. Ele é uma figuraça. Uma das maiores figuras que eu já conheci pessoalmente. Vem logo, Zulu, pra cá, pra gente conversar, menino. Fica na rua. O Zulu é rueiro demais. Ó, a Bárbara. Paula, você não tá com frio não? Aqui em casa tá um gelo e você de regata. Eu tô gelada. Minha mão tá... Minha mão tá gelada. Mas sabe o que que é? Eu acho que eu tô aqui na beirada do fogão. Aí aqui tá mais quente. Tá um pouco mais quente. Mas aqui já tá pronto, ó. Aí tá mais tranquilo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar. Oi, oi. Tô vendo as perguntas. Só achar uma outra pergunta aqui. Hum... Ih, gente. Cadê as perguntas? Pô, vira a câmera pra panela. Ai, meu Deus. Gente, vocês são ótimos, ó. Como era a questão da higiene no acampamento? Não tem higiene. Era sem higiene. E é verdade, viu? Não é mentira, não. Aqui, ó. Qual foi a prova mais difícil pra você até agora? Eu acho que a mais difícil por enquanto, gente, foi a primeira, viu? Até esse episódio, a primeira prova. Meu Deus do céu. É porque ela foi muito grande. Foram horas e horas de prova, gente. É surreal isso. Muitas horas, a gente naquele sol. Não. Aquilo ali... Ali já foi um cartão de visita, tipo assim... Bem-vindos ao No Limite, meu bem. Muito forte. Muito forte mesmo. Aquela duna. Misericórdia. A duna foi difícil. Arrigar o caixote era pesado. Senhor. Deixa eu tirar aqui. A área, o povo tá lembrando de você rolando a duna aqui. Que delícia. Tá, vamos fazer uma viagem pra... Pra aliançóis maranhenses. E vamos fazer juntas? Vamos replicar. Vamos replicar. Ô, gente, a área é muito engraçada. Ah, não, amiga. Mas poderia ter meme de outras pessoas também, viu? Acho que porque eu acho que eu tomei conta dos memes. Não, gente, eu ria desse meme. Eu tenho figurinha da área enrolando. Ai, Deus. A duna não dá, gente. É muito engraçado. O programa é muito bom. Hoje a gente ri, né? Mas na hora não tinha graça não, viu? Porque agora tá tudo bom, né? Tudo engraçado. Já saímos mesmo. Não tá acontecendo nada. Já tamo aqui na nossa casinha de boa. Mas lá na hora... Misericórdia. Vocês querem ver o macarrão? Aqui, ó. Peraí, tá? Ó. Ó a fumacinha, ó. Uma fumacinha boa. Deixa eu experimentar, né, gente? Vou pegar um aqui. Hum. Muito bom. Bom, né? Esse é aquele macarrão básico, né, gente? Um macarrãozão básico. Que todo mundo gosta. Peraí. Vou ver se eu coloco um queijinho aqui. Agora eu tô começando a sentir frio. Deixa eu ver aqui. Queria o macarrão. O povo falando que a Ari tá com a areia no corpo até hoje. Com a areia no corpo até hoje, amiga. Ah, mas eu vou ouvir boatos que eu tô rolando até agora. Alguém falou. Boato que a Ari ainda tá rolando lá na Duna, viu, gente? Vão lá buscar ela. Ai, meu Deus. Eu não aguento. Ô, meu senhor. Ô, amor. Acabou o queijo parmesão, né? Acabou o queijo parmesão, né? Acho que acabou. Vou ter que botar aquele de mussarela mesmo. Só pra dar uma, né? E aí a gente já come. Peraí. Vocês tão gostando do programa? O que vocês acham da dinâmica? Me conta pra eu entender. Eu tinha feito uma pergunta no Twitter. O que a galera esperava dos participantes e tudo. E muita gente falou muita coisa legal, assim. Aqui eu não sei quantos graus tá, mas tá friozinho. Tá bem frio. A Ari tá ali na sala. Tá resolvendo coisas de trabalho. Se eu acho que a experiência do BBB contribuiu? Acho. Eu acho, assim, que quem já viveu o Billy Brother já chega um pouco mais preparado pra convivência com pessoas estranhas, né? Que você nunca viu na vida, porque isso é uma loucura. Você tem que morar com alguém que você nunca viu e aprender a contornar situações, né? Que são rotineiras. Até com o pai e mãe da gente, imagina com quem a gente nunca viu. Porque a rotina cansa, né? As pessoas são diferentes. Então, isso aí já é uma boa escola pro No Limite. Mas o programa não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver com o Big Brother. Nada a ver. E eu acho que as pessoas também que assistem No Limite não querem assistir a mesma coisa que elas viam no Big Brother, né? Big Brother é uma coisa. Big Brother é glamour. É entretenimento bonito, né? Uma casa linda, luxuosa. Tem piscina, tem festão lá. Tem atores, atores não. Cantores que vão. Tem sua roupa, sua maquiagem. Você dorme numa cama deliciosa. É uma casa de luxo, né? Que as pessoas vão, acompanham pra ver. Você tá se divertindo também. Você nas festas, dançando e tudo. O No Limite não tem nada disso, né, gente? O No Limite é perrengue, é sofrimento, é chegar no seu extremo e é prova todo dia e é difícil, entendeu? Não é a mesma coisa do Big Brother. Tem momentos só de curtir, de relaxar. Não é isso não, é muito difícil. Então, quem assiste No Limite achando que a gente vai estar igual tava lá no Big Brother, tá assistindo errado. Porque a gente tá passando por uma outra situação, é um outro tipo de jogo. É mais intenso, exige mais da gente. Então, assim, é totalmente diferente. A gente se estressa bem mais, muito mais, do que no Big Brother. Não tem comparação. Big Brother é delícia. O No Limite é uma delícia. É ótimo. Não, a gente não ia sempre na praia, não. A gente ia praticamente nunca. Só ia na praia quando a prova era na perda da praia. Fora isso, não tinha praia, não. Pronto, terminei. Você acha que o nível de intimidade do No Limite supera a intimidade do BBB? Acho. Acho porque o No Limite obriga a gente a ficar mais junto do que o BBB. Porque é um grupo. O BBB, você já é sozinho. Você tá jogando individual. Pera aí. Deixa eu fechar aqui. O BBB, você joga sozinho. O No Limite, não. Você joga em grupo. Então, o que que faz? Você tem que estar unido com as pessoas. Você tem que ter mais intimidade pra aquilo ali funcionar. Você, sabe? Você tem que estar em sintonia com o seu grupo. Você tem que estar com o mesmo objetivo. Então, isso daí faz com que a gente crie mais intimidade. E tem que criar rápido, porque senão o grupo não dá liga. Né? É diferente. Lá no BBB, se você não fizer intimidade com um monte de gente, tudo bem. Se fazendo com uma ou duas, tá bom. Lá, não. Você tem que conseguir ter intimidade com o seu... Ah, bagunça lá na... Com o seu grupo todo. E isso é difícil pra caramba. Né? Deixa eu ver. Vou arrumar a mesa aqui, tá, gente? Já tá arrumando? Ó! Quase que eu caí. Olha, gente. Breno já arrumou a mesa, meu Deus do céu. Um noivo desse. A gente não acha em qualquer lugar, não. Só tem o meu. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Vem cá. Vocês viram, gente? Mudando de assunto rapidinho. A gente vai comer agora. Eu tô morrendo de fome. Vocês viram que o Breno postou um vídeo. Vocês sabem que esse meu anel lindo aqui, o Breno desenhou pra mim. Não existe outro. Vocês podem procurar pra comprar, que vocês não vão achar. E ele postou um vídeo de IGTV mostrando o processo de criação do anel. Tudo que ele fez certinho. Corre lá no IGTV dele pra vocês verem. Muito incrível. Lindo, lindo, lindo. Foi férrimo. Agora nós vamos comer. Amanhã eu vou fazer um TBT das coisas do meu noivado. Do dia que eu fui. Quando o Breno me pediu noivado. Tá? Tem fotos. Aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Abrir caixinha de perguntas. Que amanhã, quinta-feira, a gente faz um TBT. Hoje mais tarde vai ter um vídeo super legal da gente assistindo aqui ontem. Viu, Arraiá? Coloca o despertador aí. Mais tarde um pouquinho vai ter vídeo da gente assistindo a reação da galera aqui. Com depoimentos de todo mundo. Vocês verem como que foi o nosso Arraiá. O que a galera achou. O que cada um comentou sobre o programa. Muito legal. Vocês vão gostar. Então fica ligado. Já ativa a notificação aí, gente. Porque o Instagram às vezes dá um... Uma bugadinha. Não contribui com a nossa vida, não. Deixa eu levar ali o celular pra Arraiá e dar tchau pra vocês. Que ela vai jantar. Nós vamos comer macarrão agora. A gente vai jantar. Amiga, vem cá. Senta aqui. Ai, vamos pegar a gente beber, né? Gente, a área tá maravilhosa. Hum, ó, tá passando jogo. O jogo do Brasil. Tá quentinho, é lindíssimo. Tá quentinho aqui, ó. Jantando vídeo... Ai, meu Deus, tô com o peito fora. Tô cortando. É o vídeo da pública que eu tenho que fazer pro produto de cabelo. Que linda. Não, olha aqui, gente. A pessoa lava o cabelo lá na minha casa aqui do nada. O cabelo dela tá lindo. Parece que tem que foi no salão. Ai, a gente tem que dar um jeito, né, gente? Maravilhosa. Também a Paula tem cada produto aqui, gente. A prancha dela é maravilhosa. Misericórdia, gente. Não dá uma mulher... Uma mulher preparada vale por duas, né? E olha, quando eu tô fazendo maior tempo. As amigas, o dia que vier, né, gente? Exato, mas o cacho tá ficando bonito, hein, amiga? Espera secar pra ver como é que ele vai ficar. Hoje eu não finalizei, não fiz nada. Então, um beijo, ó. A gente vai comer, tá, gente? Vamos jantar, beijo. Vocês eu não sei, mas eu vou aproveitar esse temperinho de Paula. Beijo, gente!